Salmo número 105, Prosperidade e Fortuna Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém. Nunca subestime o poder da oração, uma breve oração pode modificar sua vida radicalmente. Salmo 105, Prosperidade e Fortuna Louvai ao Senhor, e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca, vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações. A qual aliança fez com Abraão, e o seu juramento a Isaac. E confirmou o mesmo a Jacó por lei, e a Israel por aliança eterna, dizendo, Ate darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, mui poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo, Não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei, e o fez soltar, o governador dos povos, e o soltou. Fê-lo o senhor da sua casa, e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto, e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cão, e aumentou o seu povo em grande maneira, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Virou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios, na terra de Cão. Mandou trevas, e a fez escurecer, e não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas e sangue, e matou os seus peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu termo. Converteu as suas chuvas em saraiva, e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele e vieram gafanhotos e pulgão sem número, e comeram toda a erva da sua terra. E devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. E tirou-os para fora, com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta, e um fogo para iluminar de noite. Oraram, e ele fez vir codornizes, e os fartou de pão do céu. Abriu a penha, e dela correram águas, correram pelos lugares secos, como um rio. Porque se lembrou da sua santa palavra, e de Abraão, seu servo. E tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhes as terras dos gentios, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos, e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.